E os empresários foram alvos da vez. Parece que vazou conversas de um grupo do WhatsApp. Eles claramente apoiam a reeleição do presidente Bolsonaro. Mais um assunto desta semana para o jornalista Tiago Pereira. Pois é, Marcelo, Luciano Hang, Afrânio Barreira, José Couri e até Aurélio Raimundo, o Morongo, dono da Mormai aqui de Garopaba, todos abertamente apoiadores de Jair Bolsonaro tiveram conversas vazadas. Ou seja, prints foram dados e repassados ao jornalista Guilherme Amado do site Metrópolis. Alguns portais chegaram a repercutir a reportagem com prints que denunciam que os empresários apoiaram o golpe de Estado, caso Lula seja eleito. Bom, antes de qualquer coisa, é bom que começamos falando que ninguém pode vazar prints de conversas privadas. Isso é crime. E mesmo a pessoa sendo jornalista poderá responder criminalmente. Mesmo que esse vazamento tenha sido feito por algum membro do grupo, um dedo duro, também é contra a lei. E o que nos traz estranheza é que o jornalista abre a matéria, dizendo que acompanha as trocas de mensagens do grupo há meses. No espaço, obviamente, os empresários conversam sobre tudo. Comentam sobre as aberrações do STF, sobre o desgoverno Lula e Dilma e até falam sobre o governo Bolsonaro. Me parece que o periodista, nesses meses acompanhando os geradores de empregos, esperou um momento oportuno para fazer uma mega exposição, se utilizando de prática não comum no jornalismo. Mas é como eu sempre digo, neste país os empresários são tratados como vilão da história. Por isso, serem tratados dessa forma pela grande mídia não é novidade. Aliás, seria bom se o nobre colega pudesse também investigar a famosa Carta à Democracia. Identificando de onde ela partiu, quem redigiu, que grupo de empresários e ligado a qual grupo político iniciou essa campanha, que pode muito bem ter sido criada em algum grupo de WhatsApp. Especialidade do colega. Bom, a verdade é que ficou feio o material produzido com mensagens fora de contexto, partes editadas e a promessa de prints criminosos se tornarem uma série de reportagem. Bom, é falta de assunto, não é mesmo? Marcelo, eu volto contigo. Até a próxima semana.